E aí galera tudo bem com vocês? Eu espero que sim! A gente tava devendo aqui a volta no Fiat Uno né Active 2016 por conta daquele dia que ele parou no meio do caminho e não queria andar de jeito nenhum então vamos andar nele hoje para ver como ele está se comportando ouvi dizer que era combustível ruim vamos ver se é verdade mas deve ser né galera vamos ver como é que tá então é isso aí a gente já mostrou por dentro e por fora do Fiat Uno 2016 1.0 versão africa ative quatro portas tem aí 75 cavalos ceabaceto com etanol 73 com gasolina e um torque de 9,9 kgfm com etanol a 3.850 giros o carro tá com 111 mil quilômetros rodados rodou até que bem já tem aí oito anos de uso né nós estamos em 2024 muito esses carros da Fiat galera que o câmbio é muito longo né o curso aqui ó aquele dia ele chegou aqui nessa nesse lugar aqui já deu gulzope né espero que hoje não dê que a gente consiga realizar o percurso aí com sucesso arzinho condicionado ligado ó hoje tá estável vídeo da frente aí os dois elétricos automático com toque só para subir para descer direção hidráulica computador computador de bordo o carrinho completinho né quem tiver curando um carrinho desse completinho aí esse tem 111 mil quilômetros rodados e vamos levar ele na rodovia acelerar um pouquinho para ver como é que se comporta esse motor aqui nesse carro é bem duplo não tem regulagem do volante é hoje ele tá bom aquele dia ele parou aqui não ia nem nem com reza é bom dirigir um carrinho completinho assim né com direção e ar esses carros aqui quando não tem direção hidráulica é pesado galera igual o cangu que a gente gravou semana passada aí é tenso demais aí temos aqui um velocímetro que mostra digital também né tem conta giros marcador de combustível temperatura do líquido de arrefecimento mas fica aqui no computador de bordo não fica na amostra né como diz o outro não fica na cara mas tem né galera as montadoras passou um tempo aí começaram a tirar isso dos carros e isso é essencial porque você perde o motor por polveira né quando tá esquentando você tá de olho ali você passa um pouquinho do meio que é o normal dele trabalhar né mas hoje o uno tá se comportando muito bem já fizeram a revisão dele também né galera esse uninho é bem mais confortável do que o antigo né lógico que o antigo é bem mais econômico que ele não se compara a economia de um com o outro mas o conforto aqui sem sombra de dúvidas é muito melhor aí vai tranquilinho ar-condicionado ligado estou sozinho não é nenhum foguete mas é um carro 1.0 né vai muito bem obrigado 100 km por hora aí ó um pouquinho acima dos 3 mil giros mas é normal com a carro 1.0 viu galera os bancos são bem confortáveis a posição de dirigir aqui pra mim que tem 1 metro e 70 de altura é boa então a posição não deixa a desejar não é bem tranquilo aquele 1.0 que a gente gravou que era só duas portas não sei quem se lembra aí vendeu muito rápido galera esses carros são bons de comércio né esses carros mais populares assim são mais fáceis de venda e olha que aquele era básico hein galera galera falando do Renault Cardia é o carro ainda está sem seguro tá por isso que a gente não andou nele ainda o que acontece pra fazer seguro tem que ter a tabela FIP do carro né pra se basear porque Deus do livre guarda acontece um acidente aí da perda total no carro então a seguradora tem que ter a tabela FIP em mãos pra poder pagar o valor do carro mas em breve a gente vai andar nele só estamos esperando ter tabela FIP pra fazer o seguro mas o carrinho já tá lá tá emplacado ó um ninho aí ó voltando aqui falar de Uno o nível de ruído aqui dentro é aceitável né um carro popular a gente sabe que carro popular não tem luxo nenhum faz um pouquinho de barulho mesmo tudo plástico e dentro não tem o que fazer mas é um carrinho legal galera eu teria pra quem é fieteiro aí gosta bastante desse zuninho aqui é um carrinho bem confortável tem um 0 a 100 aí na casa dos 13 segundos e meio é uma velocidade máxima de 153 km por hora a gente sabe que vai um pouquinho mais né falando de consumo na cidade com etanol chega a fazer uns 8 e na rodovia com etanol uns 11 não é um consumo tão elevado mas também não tá não tá próximo ao outro quadradinho ou no raiz que a gente conhece não com gasolina dentro da cidade uns 11 e meio e na rodovia com gasolina uns 13 e meio 14 nada mal é o esperado né galera mas o carrinho agora ficou jóia viu nada que um combustível de boa qualidade e um scanner não resolva o problema é difícil galera nos tempos de hoje aí tá difícil achar posto de confiança viu mas olha que carrinho confortável pra você rodar no dia a dia trabalhar em aplicativo ele tem ar condicionado tem direção hidráulica tem trava elétrica vidro elétrico na frente airbag duplo e frio CBS nada mal E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.